Black e CDs Black e CDs Tropeito Atlântico de bote Pra pescar piranha Com o sol tem que ser forte Mas nós tem amanhã Hoje é só Julieta e Short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrolido, drink MD, rosa e open bar Aqui não tem wi-fi Mas nós vamos navegar O aquamento tá diferente Perdeu a postura De lançar na mão E peça na cintura Não pula não Que se mate em tubarão E a rabeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mate em tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, parola e suor A bela sentando slow Bringando por cima da dor Tom criança pega da chu Nós não perde o chute no gol A garrafa de uísque secou É voar da pinta de novo Que o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático Que a maldade nós é telepático Que é problema nós é problemático Sem caúpa que quer ser simpático Viu o tempo fechado e vim colorir Viu os golpes caindo num golpe feio É que o mundo é o dono do tempo, fi Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando a cinquenta pés Mas meu pé calejado é de luta É que nós não abaixa esse deciméis E tem que desfrutando a carupa E o Jéssica irrompando O alto tá tipo roubou Tem matéria de poxa do que ninguém roubou Não pula não, que se matei tubarão E a rabita da sereia bate junto com gravão Não pula não, que se matei tubarão Mas senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo Não fala no que eu ganhei na loto Nosso sonho é tipo terremoto Coleção de Ferrari de moto A Jona tão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No Jete, Tubarão e Hungria Tô vivendo, mas ela não sabe Do texto do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O Tubarão é rei E pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Quando a pesca piranha O Zó tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não, que se matei tubarão E a rabeta da sereia bate junto com gravão Não fula não, que se mata em tubarão Mas senta o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Alô André C10, meu C10 Alô meu parceiro Felipe Gravações, da QLG Leque C10 Leque C10 Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos, com marrado e maluqueiro e coxurado O ignorante também é importante, eu dei muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado, quieta do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro meu quarto pra fazer muita fumaça de escândalo Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela Do baile já tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela Tá no baile já tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos, com marrado e maluqueiro e coxurado Cintura e ignorante também é importante, eu dei muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado, quieta do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar noite comigo, vou te levar pra fazer muita fumaça de escândalo Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado, quieta do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar noite comigo, vou te levar pro meu quarto pra fazer muita fumaça de escândalo Aham, 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 aham Vai, 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 tô pressão Troca no paridão Black CDs Doutor Lissan O Doutor da Brigadeira Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Quando eu te chamo cê não pensa em me ligar Quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabe do que pode e fica à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Alô meu parceiro, meu CD, estamos juntos André Cedês Alô Lucil Dias, o rei das atualizações Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar E quando eu não te chamo, cê não pensa em me ligar E quando eu tô distante, cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabe do que pode e fica à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Alô, JG, Supermarca, meu parceiro Jono, até nós Melhor que tá tendo GD da mídia Vai que vai Alô, parceiro Felipe Gravações Moral CDs Giuseppe Gravações Black CDs Iê, iê, iê Tudo pressão O trator da brigadeira Iê, iê Ela só quer Senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que CDsão tá todinho em mim Então sarra em mim Fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Iê, boto de ladinho Iê, iê É que ela só quer Senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que CDsão tá todinho em mim Então sarra em mim Fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Iê, boto de ladinho Iê, iê Desde o tempo da escola Viajava dela e não me dava bola Depois de um tempo tudo foi mudando Fiquei famoso, o cachê aumentando Hoje nós anda de nave do ano Eles comentam que nós tá roubando Não tô ligando o que eles tão falando Só quero essa safada mamana Iê, iê Pega esse canque Joga na cena Pega esse cash Joga na mesa Sobe balão Desce cerveja E tô vendo que hoje é sexta vez Hoje de vez Hoje de manabeira Vou lhe na sítica Minha tropa inteira Rola esse beck do verde ou marrom Vamo fuder escutando esse som Ela vem de longe pra sentar pro pai Sabe que o trator é quem te satisfaz Se ela pede tudo Eu boto um pouco mais Entra na minha vando Não sai nunca mais Ela só quer Senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que certeza tá todinho em mim Então sarra em mim Fica em mim Eu boto de frente Boto de ladinho Iê Boto de ladinho Iê Iê É que ela só quer Senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que certeza tá todinho em mim Então sarra em mim Fica em mim Eu boto de frente Boto de ladinho Iê Boto de ladinho Iê 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 Black CDs Black CDs Tô depressa Aquele jeito Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meu espaço É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado prateado Qualquer coisa beba, a gente dá fogada e jet ski Sai do porto e só para na costa do Marfim Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dólar, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba, a gente dá fogada e jet ski Sai do porto e só para na costa do Marfim Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dólar, vários euros e vários quilates Transe em alto mar, olha o tubarão Tô só por cima, baby, tô mergulhadão A mais de cem no jet, eu e ele é flex Valente de mergulho é minha Juliette E na garupa do jet ou da minha trezenta Sua bunda balança, baby, câmera lenta Na garupa do jet ou da minha trezenta Sua bunda balança Cabelo na régua, trajadão Chuva de pepeca, malvadão Enche o copo dela num bailão Embrasada num baile de copão na mão Acelerei o jet, trezento por hora Se eu mandar o papinho, ela vem agora Sentando pra mim, do jeito que ela adora Esse flow inovador ainda vai fazer história Sai de Salvador e para lá em Malibu Lá tem uma festa pra nós, o Whisky Red Bull Embrasa a noite toda, leva a gata loira Empina o bumbum no jet e mancha a boba Na casa de praia rolou uma putaria Um coroa procurando sua filha No mil da multidão ela ficou perdida Não posso fazer nada, ela escolheu essa vida Meu pescoço congelado, tem atizador no coach Ela perde tapa de quatro, quer curtir comigo a noite Você deve tá bolado porque o bonde é prateado Porque todo é mais brabo, porque vestir igual doce Meu foco no pódio, hoje eu tenho imposto Avisa pros meus manos que esse mundo é nosso Meu foco no pódio, hoje eu tenho imposto Avisa pros meus manos que esse mundo é nosso Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado ou prateado Qualquer coisa mesmo a gente dá fogada e jet Sai do porto e só para na coxa do bafim Já deixei a nossa espera uma macerade Vários dólar, vários euros e vários quilates Qualquer coisa mesmo a gente dá fogada e jet Sai do porto e só para na coxa do bafim Já deixei a nossa espera uma macerade Vários dólar, vários euros e vários quilates Aham, daquele jeito, daquele pique Alô, Samp, é nóis, hein Aham, aham, aham Black CDs Puto cafajeste, cara de bandido Marketing de quadro, jeito que elas gostam Os playboy, meu Deus, bate que é perigo Sobe o serrão pra roçar do pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa Cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa Cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa raba cabulosa Tudo preço, outro corpo pra brigadinhos Black Cibia Capajé de cara de bandido Marque de língua do jeito que elas gostam Os playbob odeiam as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRF Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Pra sentar com força com essa rama cabulosa Maldita perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força vai Vai sentar com força com essa rama cabulosa Black Cibia Black Cibia Black Cibia Black Cibia Vai sentar com força com essa rama cabulosa Chocou louca Chocou louca bem devagar Garota Bate a bunda forte aqui em mim Oh moça Chocou louca bem devagar em garota Bate a bunda forte aqui em mim Eu vacilei de acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras com belas Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta tem vara Não esquecendo do que você não esqueceu O moça Chocou louca bem devagar em garota Bate a bunda forte aqui em mim Oh moça Chocou louca bem devagar em garota Bate a bunda forte aqui em mim Chocou louca bem devagar em garota Bate a bunda forte aqui em mim Ô moça, chocou louca, bem devagarinho Garota, bate a ponta forte aqui em mim Alô meu parceiro Daniel Cedês, tamo junto Meu parceiro Vitor Cara, é nóis DJ Tiago Mix Alô Tiago Download, tamo junto Black Cedês Doutor Prisão, olhador na brincadeira Vivete é sal, olha as cumade passando mal Que legal, hoje tem já sonhei o canal Tá nevando e fatal, já resgata o Manaus Mas vai pela sombra, quem tá andando com Deus Nunca se assombra, os homens tão na esquina Cortando a lombra, beijãozinho, titãzinho Vai cortando a onda, nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a pé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, o elemento É um passo bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar, duas viaduras Portal, cita é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave, do nada o clima muda Vai passar na frente e a máquina que costura Ela que costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a pé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Não se adianta ter terado Que o negro é considerado E anda com vários do seu lado Da oeste, pra zona sul É o terror do pirambu Vem o barrajar todo mundo É ele que traz a feira Que traz a ceira É a brinca, é a bagaceira Até que é bem estreia nada Muita experiência Dez anos de caminhada Tá sempre se arriscando na missão Mas nunca deu falha Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a pé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Tu vai acabar tomando susto Black CDs Black CDs Doutor Pressão O trator da Brigadeira Hoje eu acordei Era de mãe Ela tava fazendo mãe Eu quero marular Hoje eu fiz as pazes Com a torcida Me diz o que você sonha Eu vou realizar Hoje você pode me chamar Mas amanhã sou meu Eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir Se quer tirar Não para ou ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mais Eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala? A gente baila em outro balaço Eu vou me mudar pra mais Eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala? A gente baila em outro balaço Mas a gente não se ilude Ela pede forte e vaza água da jacuzzi Ela aproveita dessa nossa vida fútil De fluxo, de luxo, de todo um pouco E tá nesse quarto Você é a luz da lua Você parece um padre Isso mesmo eu dou valor Você parece sal na água É que se Deus É que se Deus Aqui o Nivano, meu Sansara Tiro uma semana e fazer nada Só eu e você de madrugada e só Hoje eu acordei, era de mãe Ela tava fazendo mãe Eu quero marolar Hoje eu fiz as pazes com a torcida Me diz o que você sonha Eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu Mas amanhã sou meu Eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir Se quer tirar Não para ou ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra amante Eu tô cansado desse highlight A música quer que eu faça mala A gente baila em outro balaço Eu vou me mudar pra amante Eu tô cansado desse highlight A música quer que eu faça mala A gente baila em outro balaço Black Cedis Black Cedis Doutor pressão Teusinho de cima Vai segurando Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safada Descaradinho Tá de shortinho Bem bonitinho Tá bem safada Descaradinho Ela tá de shortinho Bem bonitinho Ou tá bem safada Descaradinho Tá de shortinho Bem bonitinho Tá bem safada Descaradinho É, mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam Mas elas gostam Elas, 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 elas Eh, 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 elas Eu não tô nem aí, tô afim de olhar A poupa da bunda Mas elas gostam de calçar com seus shortinhos Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô afim de olhar A culpa da bunda, olha a culpa da bunda Olha a culpa da bunda Marece balançou, vá, 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 vá E olha a culpa da bunda Olha a culpa da bunda Vai segurar Tá de shortinho, bem bonitinho Tá bem safada, descaradinho Mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil E elas gostam, mas elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas É, 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 elas Eu não tô nem aí, tô afim de olhar A culpa da bunda Olha a culpa da bunda Olha a culpa da bunda Olha a culpa da bunda É o dicionário E o trator da brigadeira 98796 9564 Capital promoção Dê meus produções Bora meu patrão de deidolas Ai como tá gostoso Flexidez Flexidez Doutor pressão O trator da brigadeira E amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu Amor, ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave e vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê Vou entrar na rua E vai se arrepender Tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar Só fecha e engana Pra poder sentar E só na maldade o trator vai pegar Vou pegar mesmo Eu vou pegar E só na maldade o trator vai pegar Vou pegar mesmo Eu vou pegar E só na maldade o trator vai pegar E só na maldade o trator vai pegar Não vai pegar E amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu Amor, ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave e vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê encontrar na rua E vai se arrepender Tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar Só fecha e engana Pra poder sentar E só na maldade o trator vai pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar E só na maldade o trator vai pegar Vou pegar Eu vou pegar E só na maldade o trator vai pegar Vou pegar Só na maldade o trator vai pegar Pega FLEXIDES 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 Giri, giri up, giri up, giri up, boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entrar no coração quebrado, fumando tá forte Várias botas no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvado Descendo com o Uber, cascunhada Vamos ver com o gosto de hoje, amanhã arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem, mal bundão Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma o balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Giriguiri up, giriguiri up, giriguiri up Tranquilo fumando no bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, venha só me seguir Mamamababy Foda que eu e ela era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flow, de estilo vetim criminal Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Black Cedês Te abençoado e iluminado demais Então joga o maciçado no peito do tralha Afunda o bonézinho e faz o risco da navalha Funda o pé do pedal, vida louca a dois mil graus Sem bota é de marginal, fode, fode sem dar pala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se pode dar preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife no corpo dela e do meu Bacano forte a paciça que corre mais que o seu O jeito dos holofotes que dá comida na mesa De brinde veio panas, modelo, revista, beija Se fosse pro dinheiro, meu pai não ia tá aqui Muito antes de te dar vida, te ensino a dividir Pequilo do maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não Vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, é o esse que tá no copão Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Então joga o maciçado, no peito do tralha Afundo o bonézinho, faz o risco na navalha Fundo o pé no pedal, vida louca dos mil graus Sem bando é de marginal, fode, fode sem dar pala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se pode te dar preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Bacano forte, abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes que dá comida na mesa De brinde veio panas, modelo, revista, beija Se fosse por dinheiro, meu boi não ia tá aqui Muito antes de te dar vida, te ensino a dividir Quilo do maciço, porradeiro, boladão Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não Vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, é o esse que tá no copão Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Te abençoado e iluminado de paz Te abençoado e iluminado de paz Quanto mais se você quer, eu tô querendo mais XCDs O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola, rebola, aborda no ritmo desse baile O bebê eu detentei, sem noite atender, fica calma, bebê tão ilonte Que eu vim nos prédios, cê sabe, que lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engano Pelo que eu te conheço, cê faz conta, vitória, calice, nega, cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelo, cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber, me seguindo isso, que era xinhão e como Fumaça sabe pra cuca, bebê tá maluca, vem sentando conto Eu vivi isso todo dia, não vem fingir que isso é coisa do todo mundo Quando vê o beck com os moleque de fuma, chega o meu filho Essa mocinha não é real, como ela é o Caxi Libras Quer me ver cara a cara, me tromba na sessão da favelinha Será que ela realmente me quer, o sol não aguenta ficar sozinha O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola rebola, a bunda no ritmo desse baile Tem meu DDD e se não te atender, fica calma, bebê, tô em Londres Tem que vir dos prédios, cê sabe, que lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba, garota você não me engano Pelo que eu te conheço, cê faz conta a vitória, cala e se nega, cê branca No meu bairro de você tem tantas, eu duvido você certa quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Laressinha, a Mano FLEC CIDES FLEC CIDES Pode me chamar de seu mas amanhã sou meu, eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir, cê quer tirar no para ou ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mais, eu tô cansado desse highlight Amor, cê quer que eu faça mala? A gente baila em outro balaço Eu vou me mudar pra mais, eu tô cansado desse highlight Amor, cê quer que eu faça mala? A gente baila em outro balaço Mas a gente não se ilude, ela pede forte e vaza água da jacuzzi Ela aproveita dessa nossa vida fútil, de fluxo, de luxo, de todo um pouco E tá nesse quarto, você é a luz da lua, você parece um barro Isso mesmo eu dou valor, você parece sal na água sara Black Cidês, Black Cidês Vá no meu samsara, tiro uma semana e fazer nada Só eu e você de madrugada e só Hoje eu acordei, era de mãe, ela tava fazendo mãe, eu quero marular Hoje eu fiz as pazes com a torcida, me diz o que você sonha, eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu, mas amanhã sou meu, eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir, cê quer tirar, não parou, ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mãe, eu tô cansado desse highlight A música quer que eu faça mala, a gente baila em outro balaço Eu vou me mudar pra mãe, eu tô cansado desse highlight A música quer que eu faça mala, a gente baila em outro balaço Black Cidês Black Cidês É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meto a cara com as que não tem coração Coração Sentimento tá calejado com tanta decepção Eu vacilei de acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta tem vara, se é dedo que você deixou Ô moça, chocou louca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte aqui em mim Ô moça, chocou louca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte aqui em mim Daquele jeito E aí Alô gel, alô ramarbrearia, tamo junto Eu vacilei de acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta tem vara, se é dedo que você deixou Oh moça, xô coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte aqui em mim Falou meu parceiro Daniel Cedês, tamo junto Meu parceiro Vitor K, é nóis DJ Thiago Mix Falou Thiago Download, tamo junto Black Cedês Black Cedês Doutor Prisão O Trator da Brigadeira Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e nóis gastando Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e nóis gastando Cê nem me conhece, tá me criticando Cheguei com meus corre, com os meus panelos Eu entendo, cê tá invejando, sou rico, sou jovem, sua mina me olhando Você não entende, Deus tá no comando E é por isso, tô sempre ganhando Muita vitória, ele tá abençoando Desde o começo, tô te avisando E nóis a transformação em realidade Sei muito bem quem que é o de verdade De maquilar e rolê na cidade É tabachada e fumaça no par Tá mandando elegante estilo jogador Nóis é moleque doida na média e doutor O ponto não dá falta, ele capotou Só queria ver a cara de quem duvidou Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e nóis gastando Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e nóis gastando Passa de janta pra suera, sonho com grave topado Casa no vento e brilhando Dentro o sol os aliado Tocando sem rumo e sem preocupação com o jeito engatado Tamo melhor do que imaginamos Contra a falsidade, tô blindado Tá já tá de fé, tô com Deus Os verdadeiros do lado Sofrimento do passado Tá já verá no asfalto Quem disse que não ia ver Nós um parque, vários solotados Fossem parecendo um aquário Onde vamos ver é respeitado Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e dói gastando Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nóis tá folgando Me lembro antigamente, nóis trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia e dói gastando Então vai Vai Dale, 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 dale Empurra, empurra Falo Greg Ferreira, é nóis, hein Aham, aham Apoio Greg Ferreira, é nóis, hein Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau